Olá, bom dia pra você. Veja agora os destaques do Brasil em dia desta sexta-feira, 30 de agosto. Presidente Jair Bolsonaro envia na próxima semana a comitiva com nove ministros para encontros com governadores da região amazônica. Governo lança projeto para reduzir índices de criminalidade no país. É o Enfrente Brasil. O plano é combater crimes violentos unindo forças de segurança. E veja também, desemprego no país registra queda. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um projeto de combate à criminalidade no país é o Enfrente Brasil. Cinco cidades foram escolhidas para a primeira fase do plano. Cada uma vai receber inicialmente quatro milhões de reais para investimentos em segurança pública. A ideia é levar o projeto para outras cidades a partir de fevereiro do ano que vem. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o governo federal e representantes das cinco cidades escolhidas assinaram contratos locais de segurança, marcando o início do programa. A ideia é diminuir índices de violência atuando de forma integrada. Essa iniciativa do Sérgio Moro é muito bem-vinda. Obviamente, juntamente com os governadores e com os prefeitos. E nós temos a certeza que ela vai dar certo. O projeto foi desenvolvido baseado em exemplos de sucesso de países como Colômbia e Estados Unidos. Cada cidade vai receber inicialmente quatro milhões de reais para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de polícias da Força Nacional, que vão atuar junto com as polícias militares dos estados e guardas municipais. Em entrevista para a nossa equipe, o ministro Sérgio Moro detalhou o projeto. O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade levada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes acabam afetando a criminalidade naquele local. Na segunda fase, o projeto vai envolver a participação de outros ministérios, como saúde, economia e educação. O comportamento violento é fruto de uma trajetória de vida e as bases dele se estabelecem no início da vida, na primeira infância. Por isso que os programas sociais são importantes para complementar os programas de ocupação, de repressão. Nove ministros embarcam na próxima semana para a Amazônia. Eles vão se reunir com os governadores para discutir a preservação e o desenvolvimento da região. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. Essa comitiva será coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vai contar com vários outros ministros, com Augusto Heleno, do GSI, com Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo, da Defesa, Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, além de integrantes do Ibama, do Incra e da FUNAI. Bom, os ministros vão se encontrar com governadores dos estados onde há presença do bioma Amazônia. E a ideia é o quê? É que esse primeiro encontro seja realizado na segunda-feira em Belém, no Pará, e em seguida, na terça-feira, em Manaus, no Amazonas. O governo vai continuar, espera continuar esse diálogo com as autoridades locais na busca de soluções estruturantes. Além de preservar a floresta amazônica, o governo espera estimular o desenvolvimento econômico da região, equilibrando, então, desenvolvimento e produção. Mais cedo, antes de sair do Alvorada e vir aqui para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou com a imprensa que pretende fazer parte dessa comitiva e ir até os estados do norte, mas que isso ainda não está fechado e depende da agenda dele. Renata. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E olha, a economia do país cresceu no segundo trimestre deste ano. O PIB teve alta de 0,4%. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o crescimento do PIB foi o dobro do previsto pelos jornais e especialistas e o melhor resultado em seis anos para o período. Segundo o presidente, aos poucos o Brasil está retomando o crescimento e disse também que estamos no caminho certo. E agora há pouco, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Bolsonaro falou sobre a retomada do crescimento da economia do país. A economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra, né? Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado de recuperar. Agora, o que é bom nesses números, né, é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo. O consumo vai vir um pequeno crescimento agora com a antecipação do 10 terceiro do INSS. Olha, e o desemprego no país teve queda. O IBGE divulgou os números agora há pouco. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12 milhões de pessoas. Esta é a quarta queda seguida na comparação com o mês anterior e o desemprego diminuiu também em relação ao mesmo período de 2018, quando a taxa foi de 12,3%. São mais de 93 milhões de pessoas com emprego, o maior número da série. Houve aumento tanto em relação ao trimestre anterior e também quando comparado ao ano passado. O gás de cozinha deixará de ter preço diferenciado no Brasil a partir do ano que vem. A decisão é do Conselho Nacional de Política Energética. Vamos saber então os detalhes com o Ricardo Ferraz, que está em São Paulo. Oi, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Uma resolução de 2005, Renata, permite a prática de preços diferenciados do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. A intenção era baratear o produto para famílias de baixa renda, mas a medida na avaliação do governo não deu os resultados esperados. Isso porque para compensar essas perdas, os valores são embutidos nos demais produtos e envasamentos. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu assim revogar a medida, mas ela só passará a valer a partir de 1º de março de 2020 para dar tempo ao mercado de se adaptar. Além de corrigir uma distorção no preço do mercado brasileiro, a decisão deve baratear o preço do gás. Para se ter uma ideia, enquanto aqui no Brasil o GLP é distribuído por cerca de R$ 24, a cotação internacional varia entre R$ 10 e R$ 17. Para o consumidor brasileiro, então, o preço médio do gás de cozinha varia entre R$ 60 e R$ 90. A medida será aplicada na venda dos botijões de até 13 quilos vendido para a população e também o preço do gás a granel comercializado para a indústria. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a mudança atraia novos agentes para o mercado de gás de cozinha. Uma boa notícia, né, Renata? Principalmente para aquelas famílias de baixa renda que estão gastando muito dinheiro para cozinhar. Com certeza, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. E os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para votar a proposta que inclui os estados na nova Previdência. Quem tem as informações é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você. Bom dia a todos. Olha, o Legislativo avança mais um pouco aí na definição de prazos para a votação das propostas que tratam da reforma da Previdência. Como você disse ontem, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado e Davi Alcolumbre estiveram juntos e decidiram concluir até o fim do ano a votação da chamada PEC paralela. É aquela PEC que trata somente das sugestões de mudanças ao texto aprovado aqui pelos deputados e que tem como principal ponto a inclusão dos servidores dos estados e municípios. Pela sugestão que já foi apresentada pelo relator Tasso Gereissati, essa inclusão teria de ser feita pelas próprias Assembleias Legislativas com aprovação de leis ordinárias e não por mudança constitucional, o que acabaria facilitando aí essa aprovação, já que o quórum exigido não seria tão alto. E lembrando, aquela outra proposta que foi aprovada aqui no Plenário da Câmara continua tramitando lá no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana o relator Tasso Gereissati lê o parecer e na semana que vem, na quarta-feira, esse parecer será votado na comissão e até o dia 10 de outubro será concluída então essa tramitação no Plenário da Casa com a votação em dois turnos. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Termina hoje a coleta de dados do Censo da Educação Superior. Vamos a Rio de Janeiro, quem tem os detalhes é Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. Hoje é o último dia da coleta de dados... Hoje é o último dia da coleta de dados para a elaboração do Censo da Educação Superior. Gestores educacionais, professores, pesquisadores e todos que usam esses dados, os dados deste levantamento, devem enviar as informações para participar. É só preencher o questionário online disponível no portal inep.gov.br. Esses dados ajudam o governo a conhecer melhor quem usa as informações, com qual finalidade e quais são os dados mais consultados. O Censo da Educação Superior é realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O preenchimento deste censo é um pré-requisito para que as instituições participem de programas do Ministério da Educação, como, por exemplo, o Programa Universidade para Todos, o ProUni e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A realização da pesquisa também é indispensável para a obtenção de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago. Agentes do IBGE estão visitando domicílios em todo o país para saber como está a saúde do brasileiro. Com que frequência o senhor teve problemas com sono, dificuldade para dormir, acordar? Três vezes por semana. É a terceira vez que o Valdemir responde a um questionário do IBGE. Ele ficou sabendo que foi selecionado por carta para participar da Pesquisa Nacional de Saúde. Eu fiz o contato e disse que eu queria ser entrevistado, quer dizer, eu me apresentei para fazer essa entrevista. Até fevereiro do ano que vem, cerca de 1.500 pesquisadores do IBGE vão visitar 108 mil residências em mais de 3 mil municípios do país. O resultado vai trazer em 2021 uma radiografia atual sobre as condições de saúde e indicadores relativos ao estilo de vida do brasileiro. Indicadores sobre se a pessoa procura atendimento e ela tem esse atendimento, como é que está a questão de doenças crônicas, que é um dos fatores de risco, que é o que vem mais matando a população nos últimos tempos. A pesquisa é feita a cada cinco anos. Nesta edição, novos temas serão abordados, como questões sobre paternidade e exames pré-natal direcionados aos homens. Os pesquisadores também vão fazer perguntas às famílias sobre atividade sexual, condições de trabalho e se os moradores sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica. Todas as respostas estão protegidas por sigilo e só podem ser usadas para fins estatísticos. É importantíssimo que as pessoas recebam os nossos pesquisadores e as nossas pesquisadoras para que nós tenhamos esses dados e o Estado brasileiro possa fazer políticas, formular políticas e que combate essas questões, como violência doméstica, depressão, que é um dado que vai vir novo e que é extremamente importante, porque os dados informais, ou seja, dados ainda incompletos que nós temos sobre a questão da depressão, apontam um crescimento brutal dessa patologia na sociedade. E outra pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem hoje cerca de 210 milhões de habitantes. A Novae vem do dia a dia que a maior cidade brasileira mostra a sua dimensão. São Paulo tem 12,25 milhões de pessoas e continua sendo a mais populosa do país. Muito grande. Eu gosto da cidade grande. Sou baiança da Bahia e moro com 30 anos. E assim, eu fico com besta de ver a quantidade de gente durante a semana. O dado faz parte da estimativa de populações de residentes divulgada pelo IBGE. Rio de Janeiro, Brasília e Salvador são as outras capitais com maior população do Brasil. Dos 5.570 municípios brasileiros, 17 têm mais de um milhão de pessoas. E juntos, concentram cerca de um quinto da população total do país. Os dados divulgados pelo IBGE são um dos parâmetros utilizados para estabelecer a divisão do orçamento federal com base no Fundo de Participação de Estados e Municípios. O IBGE estima que o Brasil tem pouco mais de 210 milhões de habitantes. É tanta gente que isso corresponde à soma da população dos oito maiores países da América do Sul. A taxa de crescimento populacional este ano foi de 0,79%. Um número positivo, mas um pouco menor do que o observado no ano passado. Carreira profissional, valores, a própria medicina, tudo isso daí tem contribuído exatamente para se pensar um pouco mais na questão de filhos. E isso tem levado a um decréscimo no número de filhos por família. O Brasil em Dia fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto